MÚSICA 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 Nós, os servidores públicos, devemos também estar nas ruas para impedir a criação, já está criado, mas para impedir a criação dos servidores públicos ao fundo de pensão dos servidores públicos. Na verdade, dizer que o fundo de pensão é dos servidores públicos é já partir de uma mentira. O fundo de pensão não interessa os trabalhadores de categoria alguma. Como afirmávamos na nossa greve no ano passado, a luta pela universidade pública é uma luta de todos. E as massas que foram para as ruas em junho e continuam ainda se mobilizando deram mais uma prova de que essa luta pode unificar todo mundo em defesa de uma saúde, de uma educação pública e gratuita. Que os empresários vão encontrar outro lugar para conseguir a sua lucratividade. Educação e saúde não é mercadoria. Por isso que convocamos todos a participar das manifestações em defesa da vida, em defesa da educação, da saúde e dos direitos dos trabalhadores. O movimento docente reafirma também agora, mais uma vez na rua e na praça, que exigimos a abertura das negociações do governo. Recusamos o fechamento unilateral das negociações do ano passado e queremos abrir as negociações em torno da defesa da nossa carreira, pela recuperação dos nossos salários e por condições de trabalho. O nosso ano está muito bonito. Vamos nos unir ao resto pessoal da Candelária. Vamos fazer um grande dia de paralisação e de greve nacional. Estamos aqui em defesa da educação e da saúde. Queremos que tenha investimento imediato para esses dois setores. A nossa luta unificou o estudante com o povo trabalhador. Vem! Vem! Vem na lua! Vem! Vem! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!